Oi, mãe, essa noite. Já estive aqui algumas vezes e sempre que volto, volto com a mesma sensação de que serei abraçada com muito carinho, com muito respeito, muita alegria. E participar desse projeto era um sonho que eu tinha e que aprendi a tê-lo mais ainda no momento que gravei, usufruindo de cada momento, de cada compasso de oportunidade. E eu que desfruto tanto dessas influências todas da religião no meu trabalho, eu venho aqui reverenciar e agradecer as grandes oportunidades que isso tudo me deu na minha carreira como cantora. E conhecendo mãe carne, essa sensibilidade de mulher, a oportunidade também como ser humano de estar presente nessa cerimônia e conhecer tanta gente ainda. Obrigada. Eu gravei uma canção que eu acho linda. Ela faz. Música Música Obrigada, minha gente. Obrigada pelo convite. Muito honrado. Música Música Música